Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Talisson Souza e nesse vídeo a gente saiu junto com os meus colegas da faculdade, desde Pelota até Cruz Alta, parando por uns 15 pontos para a classificação dos solos, dos principais solos do Rio Grande do Sul. E esse vídeo aqui eu tenho o intuito de gravar os melhores momentos dessa viagem com meus colegas, então não estou perdi a ter a voz. Se inscreva no canal, deixe um comentário aí embaixo do que você mais gostou, uma dica, ative o sininho das notificações. É isso aí, tchau, obrigado! Dez anos depois o turno está travado. A gente fala nessa viagem muito sobre isso, sobre o uso do solo, sobre capacidade, sobre potencial agrícola de uso. Depois de sair desse ponto a gente vai em direção a Canguçu, certo? E até hoje, dia de hoje, até Santa Maria. Fala, galerinha! Se inscreve, curte e assina o canal aí! Arroz com piqui? Claro! Já é a quinta-feira da vez, de você ligar a cidade. Trunco de gaúcho aqui. E aí, gurizada, estou aqui no banheiro do ônibus. E o motorista está dando ali, pá! Já está fulendo, ultrapassando mais uma. E lá vai! E aí, gurizada! Ficou na saudade, bebê! O que o pessoal não faz pelo ensino? Eu vou desaparecer quando passar por ali! Vai mesmo! Eu vou subir! Oi! Oi! Se inscreva no canal do Thales em Solos. Tem o A, o AB, o BA e aqui o B. E aí, gurizada! Estou de volta aqui no canal. Estamos fazendo uma viagem aqui pelos principais solos do Rio Grande do Sul. Você vai acompanhar tudo aqui comigo. Se inscreva no canal aí! Tchau, obrigado! Tchau, cara! Estou fazendo uma parada aqui. Onde que é o negócio? Estou fazendo uma parada aqui no Poço Fita Azul. Tomar um coffee break E para a máquina Vou pegar um Cafézinho aqui Comandinha O que você vai pegar aí, meu cara? Eu quero um café também Depois que eu comei aquela bolha Vamos pazar para aqui Tchau Tchau Um quarto dorme e o outro joga um truco O que? Aquilo lá não é truco não? É pif que tá Ai, tô avançado Por aqui as classificações de solas Agora a gente vai ver mais um tipo de sola Ai, nada, bruto no mundo Eu não é Mano, tu é trouxa Como vocês podem ver Ele é um solo profundo Uniforme, quase todo da mesma cor Ele tem uma boa drenagem Ao contrário do plano solo Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de meu nego Eu vou parar no boteco Para aquilo O boteco do Gustavo ali para nós O boteco do Gustavo ali para nós Eu vou parar no boteco do Gustavo ali para nós E em relação ao relevo Aqui é um relevo ondulado Então a maioria do tipo de erosão que corre aqui é laminar E devido a isso ele ser um solo hidromórfico e com relevo ondulado A utilização de mecanização agrícola aqui Ela oscila desde de leve a moderada E em relação a as questões de chuva Em anos de chuvas normais Não se faz necessário a utilização de irrigação Bora Marco, bruto no mundo Aí é bruto Errou Inscreva-se no canal e ative o sininho De tênis branco, coitadinho O Hexley Olha a diferença dos solos que ocorrem no litoral A gente está a 460 metros de altitude Numa coxilha, num topo de coxilha com 6% de declividade Esse solo se apresenta na região de relevo suavemente ondulado O Hexley Hoje, pra ele ser lá solo roxo A gente tinha que ter essas magnetitas Aí o pessoal tinha que trazer o imã Nada a ver, cara Esse solo, ele é usado Intensivamente com o cultivo de grãos Inverno e verão Então um dos principais objetivos dessa viagem É trazer vocês até o norte E verificar essa questão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora É na sola da bota Tchau, tchau.